Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema extremamente importante que é o tema de você ter inteligência financeira. O que é isso? Pesquisas mostram que 85% dos casamentos após terminados os divórcios são causados por problemas e desequilíbrios financeiros. Então o rei Salomão, ele deixou uma dica muito importante que é você sempre gastar menos do que ganha. Existem pessoas que ganham R$1.000 por mês e querem gastar R$1.200, R$1.500 e isso não tem possibilidade de dar certo. Então uma dica extremamente importante é que você gaste menos do que você ganha para que você tenha equilíbrio financeiro e que você possa viver muito melhor e dentro das suas possibilidades. Então o que é o melhor disso? É que você sendo equilibrado financeiramente você vai ter como guardar uma reserva na sua vida. E aí várias oportunidades vão passar na sua frente e você vai estar preparado para agarrar essa oportunidade porque você se equilibrou financeiramente. O que acontece muitas vezes é que a oportunidade está passando na sua frente mas como você não se preparou financeiramente, como você não se preparou intelectualmente você não consegue agarrar e aproveitar essa oportunidade. Então gaste menos do que ganha e esteja preparado para que na hora que a oportunidade passar na sua frente você possa agarrar essa oportunidade e você possa estar totalmente preparado. Então um forte abraço, que Deus abençoe você e abençoe a sua vida.